Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um cuidado com a pele, geralmente esse cuidado que eu faço à noite. Não é sempre, gente, que eu sou muito preguiçosa para cuidar da pele, é de vez em quando que eu faço isso. Mas o ideal é a gente fazer essa esfoliação que eu vou ensinar uma vez por semana e a hidratação. Depois da esfoliação você tem que fazer todos os dias, né? Hidratar a pele todos os dias antes de dormir. Eu confesso que eu não sou muito para fazer essas coisas não, mas quando eu pego a fazer a rotina certinha eu vejo que a minha pele melhora muito. Então a gente vai precisar de arroz cru, vou falar os ingredientes aqui, arroz cru. A gente vai precisar de um shampoo desse daqui da Johnson, olha esse amarelinho aqui. Vamos precisar do leite de colônia, algodão, um creminho que você tiver, eu vou usar esse da Nivea aqui, ó. E o Pepantol, tá bom? Esse vai ser os cuidados com a pele aqui. Se você somar o valor disso tudo aqui, ó, esse creminho eu paguei R$13,00, nesse shampoo eu paguei R$8,90, nesse daqui, se eu não me engano, foi R$13,00 e alguma coisa. E nessa Pepantriz aqui, ó, que é a genérica da Pepantol, eu paguei R$9,90, R$11,90, alguma coisa assim. Então você faz as contas aí para você ver como que sai muito mais barato do que aquele kit da Mary Kay que fala de cuidados com a pele, né? Eu paguei R$230,00 no meu, eu acho. E eu acho que não chegou nem aos pés desse processo que eu faço aqui para a minha pele. Quando eu faço, fica super macio, tá? Então eu vou ensinar para vocês como que faz lá o pozinho do arroz, tá? Com arroz cru, para a gente poder começar a nossa receita. Pessoal, para fazer, né, o pozinho, a gente vai pegar um pouquinho de arroz cru, tá? Aqui, ó, eu vou fazer essa quantidade aqui, ó. E vou colocar no liquidificador para bater. Batei, ó, até ele ficar um pozinho, tá vendo? Pode bater até mais para ele ficar mais fino. Aí eu vou peneirar. Você pode fazer essa esfoliação uma vez por semana, tá? Eu vou peneirar. Vou colocar aqui no prato de vidro para ficar mais fácil para vocês verem. Depois que eu bati e peneirei, ó, ficou um pozinho, tá vendo? Esse aqui que a gente vai usar. Fez esse pozinho, né, que eu mostrei para vocês, eu vou limpar a minha pele. Para limpar, eu gosto de limpar com leite de colônia, mas você pode limpar aí com qualquer produto que você tiver, né, de... É, que faz uma limpeza profunda na pele. Eu uso o leite de colônia que ele é bem baratinho, então é... Eu gosto de usar ele. Ó, eu vou pegar. Eu tô até com o resto de maquiagem no rosto, gente, que eu dormi ontem e não tirei. Fui para a igreja e não tirei. Tinha que prender o cabelo, né? Ó, eu vou passar. Ó, tá com maquiagem... Ui, arde o olho, tá, gente? Ai, Deus. Ó, eu limpo bem o rosto. Eu vou pegar aquele pozinho, esse pozinho que eu fiz aqui, o arroz, né, que eu bati. Vou pegar aqui o... Eu uso esse shampoo aqui infantil, tá? Esse pozinho, vocês podem bater e deixar ele batido, guardado numa vasilhinha, num potinho, tá? Antes de colocar o... O shampoo. Depois que colocou o shampoo, não pode guardar, não, que ele vai dissolver. Aí, gente, aqui, ó, eu vou fazer uma massinha com esse shampoo e com esse... Nossa, na rua tá uma barulhinha. E com esse arroz batido, ó. Vou fazer uma pastinha. Eu vou fazer a quantidade toda, porque eu vou fazer uma esfoliação no corpo hoje. Então, eu vou pegar essa pastinha aqui, ó, vou colocar na mão assim, ó. Vou passar no rosto. Ó, aí eu vou pegar com esses dois dedos aqui, ó, e vou esfoliar com eles, tá? Porque a gente não pode fazer muita força, não. É só de leve. Então, esses dois dedos têm uma força menor. Ó, 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 aonde que você tiver cravinho, ó, você vai passando. Eu vou passar na minha mão também Pra fazer uma esfoliação na mão Deixa eu mostrar pra vocês como que ela tá E como que vai ficar depois Vou vir aqui E eu vou fazer uma esfoliação na minha mão também Pode fazer no joelho No cotovelo Todas as partes do corpo que tiver Áspera Nossa, o negócio não vem aqui, gente Ó Agora eu vou enxaguar o rosto, tá? Gente, essa esfoliação O ideal é que ela seja feita na hora do banho Porque o rosto vai tá, né? Com os poros abertos Por causa da água Do vapor, né? Aí vai ficar mais fácil pra eu penetrar Pra eu fazer a limpeza Feito isso, gente Esfoliei, lavei o rosto Agora eu vou passar o creme Vou passar esse aqui da Anívia Lembrando que esse é um processo Que eu passo à noite, tá? E vou passar esse creme da Anívia Que ele é muito bom No rosto E No rosto eu vou passar o da Anívia E na área dos olhos O B-plantão Tá? Porque a área dos olhos é mais fininha Precisa de um creme que hidrate mais Pode fazer isso aqui uma vez por semana Que já tá bom, tá? Não precisa fazer mais que isso, não E se você tem a pele muito oleosa Depois da esfoliação Você passa um creme Que controla a oleosidade, né? Geralmente o dermatologista Passa um creme que Controla Geralmente o dermatologista Passa um creme que controla A oleosidade da pele, né? Ó Passei ele Agora eu vou vir com o B-plantão Lembrando que tudo que a gente passa no rosto A gente passa no colo também Essa minha aqui é a B-plantriz Que é a genérica da B-plantão Porque é mais barato Esse esfoliante também Você pode esfoliar os lábios, tá? Bem pouquinho, ó E vem aqui na área dos olhos, ó E vou fazer movimentos circulares, ó Então, gente Foi isso Eu tô com a pele aqui super hidratada, ó Tá bem hidratada Minha mão tá bem hidratada Ó Olha como que fica Deixa eu ver se foca aqui, ó Anda pra ver que tá Bem fininha e tudo Fica uma delícia a pele Você pode fazer isso no corpo todo Joelho, cotovelo Faz no corpo inteiro Que você vai ficar super macio E depois você dá um hidratado E que a pele fica maravilhosa, tá? Então é isso, gente Não esquece de deixar o seu gostei aqui pra mim E até segunda-feira, né? Até o nosso próximo vídeo de segunda Bom final de semana Que Deus abençoe a cada um E até mais Tchau